Olá e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de review da série que a gente está fazendo com os produtos da Wacom. Hoje nós vamos falar da Wacom Intus Pen & Touch Media, ou modelo CTH680. A primeira coisa que você tem que saber é que a linha Intus é a linha básica da Wacom. É, mas isso não quer dizer que ela seja de qualidade inferior. Ela é indicada para quem está começando ainda no ramo de ilustração digital, ou está fazendo retoque de foto, ou então que tem pouco dinheiro para investir, então não vale a pena gastar tanto. Essa é a linha indicada para quem está começando. Isso, embora ela seja a linha básica, ela ainda dá conta do recado. Agora chega de papo e vamos para a demonstração. Não precisa desse movimento. Ah, pô, ficou maneiro. Chega de papo, agora vamos fazer. Agora chega de papo e vamos para a demonstração. Então galera, essa aqui é a Intus Media. Para quem nunca viu uma mesa digitalizadora, a função dela é digitalizar mais ou menos os que eu faço aqui na tela do computador. Você pode usar o seu programa de preferência, aqui a gente está usando o Photoshop, mas ela também funciona com outros programas. Então galera, a principal função da mesa digitalizadora é a pressão dela. Quanto mais forte e a gente vai diminuindo a pressão, ela vai diminuindo o traço dela. Além dessas funções, essa mesa tem a função de touch. Você pode utilizar a rotação dela ou aumentar e diminuir a tela. Além dos botões de atalhos que você pode configurar, pré-configurado aqui, Alt, Ctrl, Desfazer e Nova Capa, que no Photoshop seria um novo layer. Então galera, vamos parar de enrolação aqui e ir para a utilização dela de verdade. Obrigada. Se inscreva no canal 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 E obrigado por assistir aí galera E até o próximo vídeo Valeu!